Salomão Outro conselho sábio de Salomão para o seu filho é a respeito de dar ouvido à voz da sabedoria. Sabedoria no livro de Provérbios significa saber aplicar o conhecimento de Deus que você tem. É interessante que ele descreve a sabedoria como um vendedor clamando na praça, mas ninguém dando bola para ele. Ele fala, 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 ninguém escuta. Depois eles se dão mal na vida e voltam desenchavidos para procurar para a sabedoria ou para perguntar à sabedoria o que ela pode fazer para consertar a vida deles. O grande problema é que os formadores de opinião da nossa época, aqueles que estão com o microfone nas mãos, não são aqueles que defendem a sabedoria vinda de Deus. Eu acho interessante que as pessoas reclamam que a programação da televisão é ruim, que os filmes não sei o que, que a mídia não sei o que. O que você espera que aconteça? Você acha que uma mídia que está a serviço de um mundo que jaz no maligno vai trazer para nós conceitos do reino, valores éticos e tudo aquilo que edifica a nossa vida? Você não pode esperar isso deles. Então o que você deve fazer, tanto você mesmo quanto os seus filhos, e ensiná-los nesse sentido, é prestar atenção nas pessoas certas. Se você der ao ouvido a insensatez e a estupidez, é isso que a sua vida vai se tornar. Se você der ao ouvido a voz da sabedoria que clama, ao temor de Deus, aos conselhos e aos preceitos da palavra de Deus, as coisas vão funcionar de um outro jeito. Conselho número dois, escolha bem as pessoas a quem você dá ouvidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL